Bom dia! Eu tô, assim, tipo, me esforçando o máximo pra manter o sorriso na cara, porque é verdade que eu estou de ressaca. Hoje é aqui em São Paulo, é um sábado, e ontem eu fui pra um rolê muito bom, velho. O rolê foi muito bom. Eu cheguei em casa, tipo, sete e meia da manhã, velho. Sete e meia da manhã. Mudou todos os meus planos, mas eu ainda preciso gravar e trabalhar hoje. Então eu vou mostrar pra vocês um daily vlog de um sábado, trabalhando e de ressaca, tá? Mano, eu quero dizer que só está do meu quarto quando eu vou pra qualquer rolê, velho. Olha isso aqui, é uma verdadeira bagunça. Uma bagunça. Mas depois eu arrumo e tá tudo certo. Nesse exato momento eu terminei a maquiagem, agora eu vou ver se eu passo, se eu coloco lente. Eu acho que eu vou usar lente de contato. E aí, nesse exato momento, eu acabei de mandar 300 mil áudios pra minha amiga Renata, porque eu fui pro rolê ontem e, mano, foi, tipo, muito aleatório. E eu precisava contar as aleatoriedades da minha vida pra minha amiga. Então, é isso, gente. Cara, eu tive que trocar de blusa, que é aquela branca... Tinha sujado. Mas enfim, agora eu tô de bolsa, tô de... tô maquiada. Então, pronto pra gravar o primeiro review. Bora. É, eu acho que chegou. É o Mob Prata. H44. Ah, isso aqui, ó. Oi, é pra Emily. Licença, viu? Boa tarde, moço. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. O show dele vindo ontem, eu tô... opa, tô gravando errado. Eu tô com as músicas dele na cabeça, assim. Ó, o lugar que eu vou almoçar vai ser aqui hoje, hein. Balada Mix. Ó, já vim aqui a segunda vez, só que agora eu sou vindo como convidada, meus amigos. Aqui, Balada Mix. Ó, chegamos aqui no Balada Mix. E vou pegar um contrato que é pra vocês ensinar. Pra produção de conteúdo. Essa câmera comeu torta? Daqui a pouco a gente começa. Ó, eu pedi essa água de copo pra começar, porque eu tô precisando. Ah, é maravilhosa. Nossa, o engraçado é que pegou meia parte que você tá chegando, que tá gravando aqui. Já tá gravando. Ó, maravilhosa. Maravilhosa. Tomando um pouquinho comigo e vou focando. Ó, a nossa entrada foi da Dias de Capioca, porque eu sou fã da Dias de Capioca, que a Clarinha também gosta. Esse suco aqui é uva com... Que dano? Cacau. Cacau. Tá muito bom mesmo. É escalope, né, esse aqui? Muito. Tá bonito. Gente, olha esse brownie. Maravilhoso. Estou pedindo as sobremesas, mas nós já estamos mortas. Eu já tô, tipo assim, com calor. De tanto que eu comi, mas sobremesa vai ter. Gente, olha esse brownie. Maravilhoso. O cara chegou na minha palha italiana. Não é verdade, ó. Olha isso. Olha, acabei de chegar em casa do review gravado. E tem uma caixa da Braé que chegou pra mim, com os meus produtinhos de cabelo. Mas esse aqui foi recebido pago. Inclusive, Braé, se quiser me enviar uns produtinhos parceria, se chama aí. E aí chegaram essas duas sacolas de uma loja de brownies. Pra eu fazer um review depois de panetones. Cara, mas as sacolas são muito grandes. Depois eu mostro pra vocês. Bom, a gente já chegou, a gente almoçou. Aí a gente passou em casa e a Clarinha deu a ideia. E se a gente fosse no Outlet da Mobi, né? Sim. Só, tipo assim, olhar. Enfim, aí a gente tá indo, né? Mas é o último dia. Então, assim, se tiver mais, a Clarinha avisa vocês. A gente chegou aqui no Outlet da Mobi. Um sábado diferente. Ah, deixa eu mostrar onde que é a rua. É aqui, ó. Aqui na Vila Nova Conceição. Ó, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Essa calça aqui, ó. Que gostou bastante. O valor da Louisiana é R$459. Aí se vira no Outlet que eles estão vendendo por... Cadê? R$70. Ó, a gente ia dar uma passadinha e a gente sentou algumas sacolas. Mas se for, tá valendo a pena. Inclusive, o Outlet vai ficar aqui até quarta. Até a próxima quarta. E, cara, são valores, tipo, muito acessíveis, assim. Real mesmo. Eu comprei um vaso aqui super mara. Adorei. Ó, a Clarinha quer vir tomar um café agora. Oi, tá tudo bem? Tudo bem? Vocês vão fazer alguma coisa? A gente já tomou café, só. Tá fechando? Ó, a gente teve que entrar na farm. Mas a gente só tá olhando. Dessa vez só olhando, porque não é o Outlet, né? Então é isso. Última parada do dia foi na Mr. Baker pra tomar um café. E eu trouxe a Clarinha pra conhecer a Mr. Baker. Cara, você vai aparecer no meu daily vlog todinho. Vai ficar muito legal. Foi um dia com a Clarinha. Essa aqui é a Mr. Baker, tá, pessoal? Eu já gravei review dela. Algumas vezes, aliás. E eu gosto absolutamente de tudo daqui. Tipo assim, tudo mesmo. Só que o que eu mais peço aqui é um chá chamado City Love. Que é um chá verde com suco de laranja e gengibre, que é maravilhoso. Última etapa do dia, a Clarinha vai pra um aniversário e eu vou pra outro aniversário. Inclusive, meu Uber tá chegando. Detalhe, eu tô virada ainda. Eu dormi em quatro horas. Quatro horas. Mas tudo bem. Só se vive uma vez. A última. Fala de novo. Go Pro? É isso. Boa, tá certinho. É muita qualidade. Dá um alô a todo mundo. Bom, eu cheguei quando o rolê tá acabando, mas eu cheguei na hora que o outro rolê tá começando. Graças a Deus. Graças a Deus. Saúl. Todo mundo vai aparecer nesse... Esse vai pro YouTube. Show do Matuê hoje. Aleluia. Show do Matuê hoje. Mano, eu não aguento não, velho. Indo pra casa agora. Todo mundo bem e mal. Dá um oi aí, Rodrigo. Dá um oi pro vídeo, vocês todos. Tudo bom, velho? E aí? Dá um oi pro vídeo, Annyê. Uba, uba, uba. Você tem um daily vlog, aí quando você vai juntar no final do ano, é isso, velho? Hã? Você tem um daily vlog e aí você vai juntar tudo no final do ano. Não, vou postar acho que semana que vem já. É isso, gente. Deu por hoje.